Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Não era uma espécie diferente, era a mesma, ou seja, é... É necessidade. É uma adaptação. Para entrar no mundo de regeneração, o que muda é que existirá igual hoje, bem e mal. O que vai ser diferente é que o bem vai prevalecer. E para o bem prevalecer, vai ter que ter muito mais harmonia em tudo. E o processo nosso das células, da genética, dos DNAs, dos núcleos, das moléculas, elas precisam emanar vibrações mais ativas. Então é esse o processo que tá sendo feito de renovação celular. Pra que os corpos estejam mais preparados para as frequências. Porque todos os dias tá mudando a frequência da Terra. E aí, nós não vamos conseguir fazer um upgrade do sistema? A gente vai se ferrar. Não. O universo é tão fantástico, tão fabuloso. O nosso corpo foi projetado por um arquiteto tão fabuloso que ele consegue fazer com que a gente se atualize constantemente. Claro que os nossos filhos, isso a gente pode observar, que eles têm um desenvolvimento intelectual infinitamente maior do que nós tivemos. É justamente pela necessidade mesmo. São diferentes, né? É. E eles estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais espertos. Será que nós éramos burros? Não. A informação mudou. A maneira de circular a informação mudou. Porque hoje está reencarnando aqueles que já começaram a fazer as reformulações agora aqui no passado. Então eles vêm com mais conhecimento. Como que vai ser a nossa próxima? Vai ser melhor. Ou seja, esse processo de renovação, ele vem. E vem através da renovação celular, da renovação de tudo. Assim como também tem as transmigrações espirituais que nunca deixaram de ocorrer. Seres que habitam em outros planetas que vêm para somar aqui. No livro Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, o espírito ali que escreve que agora, se eu falar o nome eu vou falar besteira. É bom o pesadinho no chat e fala aqui. É. Mas eu vou ser lembrado Hermínio de Miranda, mas eu não tenho certeza disso. Mas então o chat corrige. Mas nessa obra, inclusive ele fala dos espíritos que estavam encarnando na Terra provindos das estrelas, dos planetas que podem dar o Debaran. E para quê? Para que existisse um desenvolvimento muito maior. Veja, por exemplo, um espírito famoso. Famoso porque ele se tornou conhecido. Que é Emmanuel, que era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Ele está reencarnado. Está reencarnado no Brasil. E em São Paulo. Mas não se fala quem é. Não, e ele nem vai falar quem é. Porque ele não vai vir aqui dizer o crachá, lembro do Emmanuel. Pô, só eu. Ah, cheguei. O Chico vai ser o mentor dele, né? Parece que sim. Assim como também se fala já do... Mas ele é uma criança ainda? É isso? Não, ele já está. 16 a 19 anos. Vem falar no microfone, senão eu vou te colar o brinco, Bela. É, exatamente. Vem falar aqui, cabelo de boneca. Fala aqui. Se não me engano, o Chico falou que ele ia trabalhar na área da educação quando ele crescesse, né? Exatamente. Que é os processos das renovações que a gente está falando. E esse, cara, ele não vai nascer num corpo arcaico, né? Como o meu, por exemplo, né? De 78. Então ele já vai ter atualizações. Assim como os meus filhos já nasceram muito mais energeticamente preparados. E essa adaptação vai ocorrendo. E é uma adaptação normal. A gente tem que tirar um pouco daquela ideia da ficção científica. Ah, os implantes, não sei o que. Tem que acreditar, tudo bem, respeitamos e tal, tudo bem. Mas é muito fantasia tu achar que o que vem de fora vai te mudar da noite para o dia. Ou seja, é colocar teu peso em cima de outro e aí, não, tudo bem, não preciso fazer nada. Porque vai chegar uma hora que ou eles vão me descartar ou eles vão me renovar. Isso não existe, né? Isso não existe, né?